Graças a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que o Senhor já nos deu a vitória, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Queridos irmãos, recebam uma paz do Senhor nesta madrugada, os relógios marcam 3 horas da manhã, hoje dia 1º de julho de 2024. Que benção estarmos juntos, que benção podermos celebrar ao Senhor, podemos agradecer ao Senhor pelos seus feitos, pela sua bondade. A palavra do Senhor diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Muitas pessoas aí no mundo de pecado, mortas espiritualmente, sem temor, sem sabedoria, sem obediência, mas Deus nosso Pai é aquele com a sua palavra, que com o seu poder, que com a sua graça está dizendo, levanta-te e eu te esclarecerei. Ou seja, é o que está em Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Nesta madrugada, vamos buscar a presença de Deus, Ele te fortalece e Ele te diz, não temas, porque eu estou contigo. Que Deus te abençoe, oremos a Deus, oremos ao nosso Pai. Altíssimo Deus, maravilhoso, eterno Pai, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha. Senhor, nós te pedimos neste momento a sua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia. Perdoa neste momento, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoa neste momento, Senhor, as nossas iniquidades. Nós te pedimos nesta hora, Pai, a misericórdia, a compaixão do Senhor. Nós te pedimos neste momento a graça, o favor, a tua misericórdia. Perdoai, Senhor, tudo o que nós temos falado. Perdoai, Senhor, tudo o que nós temos pensado. Senhor, nos lava com teu precioso sangue enquanto nós oramos. Senhor, e purifica-nos, meu Pai, de toda a iniquidade. Te agradeço pela vida, te agradeço pela saúde, te agradeço pelo ar que nós respiramos. E podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, Pai, o Senhor tem segurado em nossas mãos. O Senhor não tem permitido que nenhum mal nos afetasse. O Senhor não tem permitido que nenhum mal, Senhor, nos alcançasse. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Meu Deus, vá de encontro, meu Pai, a todos os irmãos neste momento. Senhor, a todos os lares, a todas as casas, a todas as famílias. Meu Deus, que estão neste momento clamando ao Senhor. Meu Deus, somente o Senhor tem o governo de tudo. Somente o Senhor tem o poder, meu Pai, de ajudar milhares de famílias. Senhor, eu oro por diversas pessoas que estão preocupadas. Porque são pessoas que trabalham, Senhor, como diaristas. Trabalham, Senhor, como autônomos. Trabalham, Senhor, sendo o seu próprio patrão, o seu próprio chefe. Mas esse irmão, Senhor, já faz dias. E por que não dizer meses que essa pessoa não consegue, meu Pai, trabalhar? Meu Deus, meu Deus, somente as Tuas mãos, ó Pai. Somente as mãos poderosas do Eterno. Somente as mãos poderosas do Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. É que pode suprir toda e qualquer necessidade. Tem misericórdia, Senhor. Tem de misericórdia de todos os trabalhadores. Meu Deus, dá o grande livramento, meu Pai, a esta mulher. Que teme, Senhor, e chegar qualquer dia de abrir o seu armário e não ter mais nada. De abrir o seu armário, Senhor, e não ter o que comer mais os seus filhos. De não ter, meu Pai, o que se alimentar com os seus filhos. Meu Deus, Tu és o Deus da provisão. Meu Pai, Tu és o Deus de provisão, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha trabalhar, meu Pai. Venha trabalhar, Senhor. Venha trabalhar, Senhor, na vida desta pessoa. Agindo, Senhor, no seu lar e na sua casa. Porque eu sei, meu Pai, que o Senhor cuida. O Senhor cuida dos pássaros. O Senhor cuida, Senhor, dos lírios do campo. Eu sei, Pai, que o Senhor também cuida dessa irmã, meu Pai. Que tem estado até cansada. Tem estado desanimada. Essa pessoa tem estado triste. Essa pessoa tem estado abatida. Essa pessoa tem estado cansada. Meu Deus, essa pessoa tem estado desmotivada, meu Pai. Porque essa pessoa não sabe o que fazer. Mas o Senhor é o Deus que cuida. Eu sei, Pai, que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor ama também este ouvinte. E eu sei que o Senhor preocupa-se com o nosso bem-estar. Meu Deus, o Senhor ajudou Isaac. No capítulo 26 de Gênesis, quando havia grande fome sobre a terra. Quando havia miséria. Quando havia destruição. A Tua palavra diz que o Senhor falou com ele. Isaac, não desças ao Egito. Mas permaneça nesta terra porque te abençoarei. Meu Deus, e ele ficou na sua direção. Senhor, não permita que essa pessoa se sinta obrigada. Até transgredir contra Ti, Senhor. Por falta, Senhor, do sustento. Quantos, meu Pai, são levados. Meu Deus, muitas das vezes. Até, Senhor, a prosmiscuidade. Ao pecado. São levados, Senhor, a tantas coisas. Porque o Senhor sabe, meu Deus. Que o desespero chega. E o inimigo tenta estilar essa casa. O inimigo tenta essa família. Mas eu creio, meu Pai. Que nenhum mal vai alcançar este lar. Eu creio, meu Pai. Que nenhum mal vai alcançar esta casa. Eu creio que nenhum mal vai alcançar esta família. Senhor, filhos não entrarão nas drogas por causa de dinheiro. Meu Deus, familiares não venderão seu corpo por falta de dinheiro. Não, meu Deus. Não terão essa necessidade. Porque eu sei, meu Pai. Que o Senhor é o Deus, meu Pai. Que pode honrar esta família. O Senhor pode honrar, meu Deus, este lar e esta casa. A Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Senhor, visita os celeiros desta pessoa. Eu sei, Pai, que nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da Tua boca. Eu sei, Senhor, que Paulo já declarou dizendo. Se esperarmos no Senhor apenas nesta vida. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas neste momento, Senhor, não deixa faltar o pão para essa mulher. Não deixa faltar a água. Não deixa faltar a comida, o alimento. A casa para que essa mulher se esconda com seus filhos. Para que este homem se guarde da chuva, do sol. Senhor, não deixa faltar a saúde. Não é o plano de saúde. Porque nós não queremos estar dentro dos hospitais. Nós não queremos estar, Senhor, entre os tratamentos de saúde. Não, meu Deus. Nós queremos estar, Senhor. Nós desejamos ser curados. Porque Tu és o Deus de cura. Tu és o Deus que cura, meu Pai. Cura esse homem nessa hora. Cura essa mulher de uma maneira milagrosa. Cura essa pessoa de uma maneira tremenda, meu Pai. Que a cura do céu se manifeste neste corpo. Que a cura do céu se manifeste na vida deste homem, na vida deste ouvinte. Ah, meu Deus. O Senhor é o Deus de grande providência. O Senhor é um Deus de grande milagre. Foi o Senhor que sustentou Elias. Meu Deus, trazendo corvos para trazer pão e carne. Lá em Serepita, o Senhor alimentou com o bolo da viúva. Porque a farinha não acabou e não azeite faltou. Neste momento, o Senhor cuida desta pessoa. Essa mulher, meu Pai, que tem o Espírito de Deus. E por isso está clamando ao Senhor nesta hora. Se o Senhor cuida das flores. Se o Senhor cuida dos pássaros. Eu creio que o Senhor também cuidará de nós. Porque nós somos a coroa da criação. Nós somos a Tua imagem, a Tua semelhança. Essa mulher, meu Deus, que teme por este rapaz que fica desempregado dentro de casa. Essa mãe que tem medo, Senhor. Que o inimigo lance mão sobre este jovem. Por causa, Senhor, da sua falta de atuação no mercado do trabalho. Senhor, que o inimigo arme laços para esta moça. Senhor, que não consegue um sustento. Abre as portas neste momento, Senhor. Abre as portas nesta hora, grande, soberano e eterno. Abre as portas, porque as portas que o Senhor abre, Satanás não pode fechar. Mas as portas que o Senhor fecha, o inimigo também não tem poder de abrir. Senhor, abre as portas neste momento. Prospera, Senhor, esta família. Senhor, visita esta família, Senhor. Com alegria. Senhor, quantas famílias, meu Pai. Que crianças tão novas já presenciaram a sensação de um inferno dentro da sua casa. Senhor, quantas famílias. Que filhos têm traumas. Que filhas têm traumas. Porque viram seus pais se agredindo. Viram sangue, Senhor. Viram polícias na porta. Quantas crianças presenciou os seus pais quase se matando. Senhor, entra nos lares. Entra na mente deste adolescente. Que tem ódio do seu Pai. Que diz, Pai. Que quando crescer, se vingará do seu Pai ou da sua mãe. Essa menina, Senhor. Que tem traumas. Porque o Senhor já foi abusada pelo padrasto. Abusada pelo Pai, pelo irmão. Por um familiar. Senhor, é uma série de sofrimentos. Mas eu sei, Pai, que o Senhor pode curar toda a tristeza. O Senhor pode curar toda a ferida da alma. O Senhor pode tirar todo o medo. Porque nós podemos confiar no seu poder. A Tua palavra diz, meu Pai. Chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Essa moça, meu Pai. Que ela tem traumas na alma dela. E que isso afeta hoje o seu relacionamento, Senhor. Que hoje prejudica o relacionamento social no trabalho. O relacionamento sentimental com alguém que lhe ama. Afeta o relacionamento espiritual com os irmãos. Senhor, existem pessoas que são como um túnel. Que quanto mais, Senhor, ele abre o seu coração. Mais profundo são a tristeza, as angústias e as feridas. Mas o Senhor tem o bálsamo, meu Pai. Tu tem o óleo, Santo. O óleo da Tua palavra. Porque a Tua palavra é como cura. Protege, ajude essa irmã a vencer os seus traumas da juventude. Os seus traumas da adolescência. Os seus traumas, meu Deus, que ficaram na Sua vida. Porque o Senhor cuida de nós. Mesmo nos momentos difíceis, ó Pai. É o Senhor que cuida dos Teus servos. Senhor, que neste tempo de adversidade, esta pessoa venha dar a volta por cima. Quantas esposas decepcionadas, Senhor. Porque o Seu marido lhe traiu. Porque o Seu marido foi morar com outra mulher. Quantas esposas decepcionadas. Porque perderam, Senhor, o Seu casamento. Mas ao olhar do Senhor elas não perderam nada. No olhar do Senhor elas não perderam nada, Senhor. Porque a Tua palavra nos declara dizendo. A Tua palavra nos fala, Senhor. Que todas as coisas nós podemos. Naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor. Quem manifesta o Teu poder é o Senhor. Quem manifesta a Tua graça é o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Venha restaurar, meu Pai, este lar, esta família. Venha restaurar, meu Deus, este casamento. Venha restaurar, Senhor, este relacionamento. Venha restaurar, meu Deus, esta vida espiritual. Esta vida profissional. Venha restaurar, meu Deus, esta família. Restaura, Senhor, esta vida sentimental. Meu Deus, esta vida, Senhor, que foi parar em dificuldade. Esta vida que foi parar, meu Deus, em tormenta. Esta vida que foi parar em morte. Mas o Senhor, hoje, pode restaurar. É o Senhor quem dá vida, meu Pai. É o Senhor quem dá vida neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Dê a vida para este homem. Dê a vida para esta mulher. Dê a vida para este jovem. Dê a vida para esta criança. Dê a vida para este rapaz. Dê a vida, Senhor. A vida e a vida com abundância. Porque não adianta esta pessoa ter vida. Mas está morta nos sonhos. Está morta nos propósitos. Está morta, Senhor, nos seus projetos. Não adianta, Senhor. O nosso desejo é viver a vida plena que o Senhor tem. Eu oro, Senhor, pelos ouvintes aqui do canal. Eu oro para que o Senhor os abençoe, meu Pai. Eu oro para que o Senhor os proteja. Eu oro para que o Senhor os guarde com as Tua profundas mãos. Meu Deus, porque diz Salmos 37. Que o Senhor cuida dos íntegros. E a herança deles permanecerá para sempre. E no tempo de adversidades não ficarão decepcionados. E nos dias de fome destrutarão de fartura. Sustente essa irmã, Senhor. Quantas pessoas tristes. Por que, Senhor, o Seu auxílio emergencial não foi aprovado? Ou até hoje está na fila de espera? Meu Deus, nós lançamos sobre Ti, Pai. Toda a nossa ansiedade. Senhor, venha trabalhar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, na vida desta pessoa, no âmbito material. Nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Porque de nós o Senhor tem cuidado. Senhor, eu oro pelos doentes. Eu oro pelos enfermos. Eu oro por aqueles, meu Pai, que estão tão doentes. Que estão agora acamados. Que estão neste leito da UTI, do CTI. Ou que estão até no leito dentro desta casa. Meu Pai, olha esta pessoa que está sofrendo. Senhor, com este câncer. Este câncer no estômago. Câncer no intestino. Câncer no colo do útero. Esta pessoa, meu Pai, que está sofrendo. Com esta enfermidade na vesícula. Esta enfermidade nos pulmões. Esta enfermidade nos ossos. Meu Deus, quantos estão sofrendo, meu Pai. Esta enfermidade, Senhor. Até mesmo na gastrite. Senhor, com gastrite. Cura, meu Pai, esticar oço. Arranca, meu Pai, esta enfermidade no esôfago. No estômago, no intestino. Senhor, joga por terra toda a enfermidade. Meu Deus, que esta pessoa, Senhor. Venha receber a cura. Quantas pessoas têm problemas, meu Pai. Até mesmo no físico. Tem, Senhor, problema nas pernas, nos braços. No pescoço, na cabeça, na garganta. Nos ouvidos, nas vistas. Ah, meu Deus, Salmo 145, verso 20, diz. Que o Senhor cuida de todos aqueles que o Senhor ama. Meu Deus, cuida dessa irmã. O Senhor é o médico dos médicos. A Tua palavra diz que ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Mas antes o alimenta, o cuida. Como também Cristo cuida da igreja. Senhor, nós somos o templo do Teu Espírito. Não permita que esta enfermidade impeça esta pessoa de te louvar, meu Pai. Não impeça que esta enfermidade impeça este homem de ter uma vida normal, tranquila. Senhor, quantas pessoas que as suas pernas estão atrofiadas. Os seus nervos estão atrofiados. Estão com anemia, com leucemia. Estão, Senhor, agora. Senhor, com câncer de pele. Estão com câncer na garganta. Estão sofrendo. Meu Pai, um problema que pode ser até raro. Cura, meu Pai, todas as enfermidades. Porque o Senhor é a nossa força e o nosso escudo. É no Senhor que o nosso coração confia. E é dele que recebemos ajuda. Essa irmã, meu Pai, que cuida de um cadeirante. Senhor, visita agora este cadeirante. Visita, meu Pai, essa irmã que tem um filho especial. Dando saúde. Fazendo um milagre na vida desta criança. Que desafios que esta criança não conseguia fazer. Como andar. Como falar. Meu Deus, como levantar da cama. Venha ser, meu Pai, querido, milagres. Que esta pessoa venha assistir. Quantas mães orando porque tem um filho com uma deficiência física ou mental. Senhor, que o Senhor venha trabalhar com cura. Porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é especialista em curar, meu Pai. O domínio, o poder, a excelência. O Senhor é o doutor que venceu a própria morte, meu Pai. Venha curar esta enfermidade. Quantas pessoas com enfermidade, meu Pai. Com mal de Alzheimer. Esta pessoa que tem um problema, Senhor, de pânico. Esta pessoa que tem um síndrome, meu Deus. Venha curar neste momento. Visita a família para a cura. Visita a família para a restauração. Visita a família, Senhor, para abrir as portas. Visite a família para a salvação. Quantas famílias sem a salvação, meu Pai. Alguém já está até planejando sair para drogar, para beber, para prostituir. Alguém está até planejando, Senhor, sair para aventurar-se. Mas nós queremos que a porta da salvação seja aberta para a nossa família. Porque está escrito na Tua Palavra, Deus meu e Pai meu. A Tua Palavra está escrita, Senhor. Que o Senhor veio para salvar o que se havia perdido. O Senhor é soberano. Meu Deus, que o Senhor venha libertar, meu Pai, os cativos. Que o Senhor venha libertar os filhos dessa irmã das trevas. Libertar o marido dessa irmã, Senhor das trevas. Este que é prisioneiro do pecado. Esta pessoa, meu Pai, que está agora presa pelo inimigo. Solte esta pessoa. Porque o Senhor é soberano. O Senhor vem com poder, meu Pai. O Teu braço é forte para governar. Entra na nossa casa. Repreenda a idolatria no meu da nossa família. Repreenda a idolatria dentro do nosso lar. Repreenda a idolatria no meu da nossa casa. Senhor, não permita. Senhor, que essa irmã, este irmão, a minha família, a nossa família. Venha ter pessoas drogadas, viciadas. Pessoas criminosas, mas que todas elas sejam restauradas pelo Senhor. Que sejam ovelhas do Teu pasto. Como diz em Ezequiel 34, 11. Eu mesma buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. E assim como o pastor busca pelas ovelhas dispersas. Quando estiver cuidando do rebanho, também eu tomarei conta das minhas ovelhas. Senhor, em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra diz, eu resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas. No dia de nuvens e de trevas. Quantos da nossa família estão tão longe, meu Pai. Essa pessoa que tem um parente que se droga tanto. Ao ponto, Senhor, de fazer coisas que ele nunca seria capaz de fazer são. Este homem que quando não tem, Senhor, cachaça para beber. Ele chega a beber álcool com açúcar. Meu Deus, esta pessoa que chegou ao ponto de vender as próprias roupas do corpo para usar drogas. Tem misericórdia, meu Pai. A cura pertence ao Senhor. A cura vem dos céus. A cura vem do alto. A cura vem de cima, meu Deus. Cura esta pessoa neste momento. Que no nome de Jesus Cristo, o sol da justiça venha resplandecer sobre esta pessoa. E no nome de Jesus Cristo, a paz que esta pessoa nunca teve, ela venha receber a partir deste momento. Venha guardar os Teus servos, meu Pai. Venha guardar os Seus filhos. Meu Deus, entra dentro da minha casa. Entra, Senhor, na vida desses irmãos. Entra na vida dos Seus familiares. Visita a minha família no Brasil, Senhor. Visita a minha família espiritual. Aonde quer que eles se encontram. São irmãos na Europa. São irmãos na África. São irmãos, meu Pai, na Oceania, na América. São irmãos, meu Pai, agora. Senhor lá, Senhor na Ásia. São irmãos que estão orando conosco em todos os lugares. Esses são os meus irmãos, meu Deus. Esses são meus pais e as minhas mães. Porque tem pessoas aqui que tem idade para ser meus avós. Tem idade para ser meu pai e minha mãe. E eu oro o Senhor por eles. Para que o Senhor venha, Senhor, os curar. Para que o Senhor venha os restaurar, meu Pai. Para que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um deles. Com o Seu poder e com o Seu domínio. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Cuida do Teu povo. Cuida do Teu servo. Cuida das Tuas servas. Não deixa faltar a paz, a alegria, a união, o amor. A felicidade. Não deixa faltar, meu Pai, a presença do Senhor neste lar. Que cada um desses irmãos, Pai. Sejam visitados pelo Teu Espírito Santo. E eu declaro a eles as bênçãos do Senhor. As bênçãos que eles não imaginavam, meu Pai. Mas o Senhor pode fazer. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos e amadas irmãs. Recebam a paz do Senhor mais uma vez. Para você que chegou aí atrasado. Atrasado aqui, né? Porque a presença de Deus nunca nos atrasamos. Mas Ele sempre está pronto para nos ouvir. Eu quero ler aqui em Salmos 118. Que diz assim no verso 5. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar no Senhor do que nos príncipes. Todas as gentes me cercaram. Mas no nome do Senhor as despedacei. Verso de número 12. Irmãos, é tão bom saber que Deus está conosco. As vezes nós nos encontramos em aflições. Nós nos encontramos em dificuldade. Tem dia que o dia está fechado. O dia está escuro. E não é porque está fazendo frio ou porque está chovendo aí. Onde você mora. Tem dia que as coisas acordam para não dar certo. Pessoas começam a nos provocar. As pessoas começam a fazer pirraças. Pessoas dizem. Eu não vou sair do seu caminho. Eu vou te prejudicar. Eu vou te ferir. Eu vou te humilhar. Eu vou fazer você voltar para trás. Mas sabe o que eu entendo aqui? Que nós não temos que temer ao que pode nos fazer o homem. Irmãos, o homem é nada. Como nós também somos nada. Mas o que faz nós diferente. O que nos torna diferente. É a presença de Deus na nossa vida. A Bíblia diz assim. Os ímpios são como a moinha. Vou falar de outra palavra. Os ímpios são como a folha seca que o vento espalha. Mas os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião. Que não se abala. Mas permanece para sempre. O ímpio é como folha. Mas o que confia é como moça. Um monte. E olha o que que Davi disse. Eu invoquei ao Senhor na minha angústia. Na angústia, minha irmã. Não é escrever textão no Facebook desabafando. Na angústia. Não é mandar um áudio lá para o grupo da família no WhatsApp. Se deteriorando. Se menosprezando. Tendo aí um complexo de inferioridade. Não. Na angústia eu invoquei o Senhor. E Ele me pôs em lugar largo. Tem hora que a terra fica estreita. Tem hora que o caminho fica apertado. Porque o inimigo quer conviver conosco. Tem uma mensagem que eu amo. Ela marcou minha vida. Gênesis 26. Quando Isaac. Eu vou até abrir minha Bíblia aqui em Gênesis 26. Porque hoje eu estou com vontade de dar lugar para Deus aqui. Em Gênesis 26. O inimigo queria conviver com Isaac. Irmãos. É normal. Muitas das vezes. O inimigo querer conviver com você. Porque a Bíblia vai nos dizer. Que a Penina morava num quartinho do lado de Ana. Na mesma casa. É engraçado. Que a afronta sempre quer ficar do nosso lado. E Isaac então. Ele começa a semear na terra. Colheu naquele mesmo ano. Deus lhe abençoava. E chegou uma hora que os filisteus. Queriam ficar com ele. Queriam ficar desfrutando ali o que Deus fez. Mas sabe o que acontece? A Bíblia fala que na primeiro poço que ele cavou. Deu água. E aquele poço. O primeiro poço. Chamou Ezeque. Que significa contenda. Lá no versículo 20. Do capítulo 26. Diz. E os pastores de Gerá. Porfiaram com os pastores de Isaac. Dizendo. Essa água é nossa. Por isso chamou o lugar daquele poço. Ezeque. Que significa contenda. Porque contenderam com ele. Tem hora que o inimigo está conosco. E vai causar contenda. Vai contender por causa desse carro que você comprou. Vai contender por causa dessa roupa que você ganhou. Vai contender. Vai contender por causa desse salário que você está recebendo. A Bíblia diz que Isaac deixou ali e foi cavar outro poço. E quando ele foi cavar outro poço. A Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que esse poço foi chamado Sitna. Perceba comigo. Que o inimigo. Ele ficou com o primeiro poço de Isaac. Que se chamou Ezeque. Contenda. Mas o segundo. Isaac chamou de Sitna. Que significa inimizade. Imagine. O primeiro poço que ele cavou. Deu águas vivas e gerou contenda. O segundo poço que ele abriu. Deu águas vivas e gerou agora inimizade. Irmão. Não tem gente que vai declarar ser seu inimigo. Talvez alguém pode dizer. Irmã Isabel. Mas a Bíblia não diz que a nossa luta é contra a carne e contra o sangue? Claro. É contra a carne e contra o sangue. Mas muitas pessoas. Mas muitas pessoas. Sabe o que é que acontece? Essas pessoas estão neste momento. Olha para cá. Tendo inimizades com você. Porque o diabo está enchendo o coração dessas pessoas. O inimigo está enchendo o coração dessas pessoas. Muitas das vezes meus irmãos. Nós ficamos até sem entender porque as pessoas parou de conversar conosco. Porque as pessoas parou de se alegrar conosco. É inimizade. É contenda. É por causa do que Deus está fazendo na nossa vida. Ele saiu dali e disseram. Quer ficar com esse poço? Pode ficar também. Eu vou sair com o abençoador. Quando ele cavou outro poço. A Bíblia diz que chamou aquele poço reabote. Que significa lugar espaçoso. Que significa lugar de vitória. Que significa lugar de honra. É isso que eu quero dizer. Vai chegar o momento em que as pessoas vão contender com você. Vão fazer inimizade com você. Mas daqui a pouco Jesus vai te colocar em um lugar espaçoso. É por isso que Davi diz aqui. Invoquei no dia da angústia. E o Senhor me livrou. E me pôs em um lugar largo. Esse aperto vai acabar minha irmã. Esse aperto vai acabar. Esse aperto vai parar. E você vai ver o quanto Deus é misericordioso. Olha o que que Davi disse. Olha o que que os irmãos disse. O Senhor está comigo. Olha o que que Davi disse. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprir o desejo sobre aqueles que me aborrecem. O desejo sobre aquele que nos aborrece. Sabe qual que é? É que ele sai da nossa frente. Que ele vai procurar alguma coisa para fazer. Vai lavar uma vasilha. Vai capinar um lote. Porque tem pessoas que chegam no nosso caminho, irmãos, para nos prejudicar. Às vezes eu estou aqui. Eu nem começo a fazer a transmissão. Está ainda aguardando. Vem o fio do inimigo. Bota aqui um não gostei. Mas nem comecei a falar. Nem comecei a falar da palavra de Deus. A pessoa já coloca aqui um não gostei. Isso daí é filisteu. É penina. É pessoas, irmãos, que ficam no nosso caminho para nos prejudicar. Eu sei que nós não temos que auto-se destruir com homens. Por que nós não podemos se auto-se destruir com homens? Porque eles são a imagem e semelhança de Deus. Mas assim como Deus precisa do nosso corpo para ser usado, o inimigo também precisa de um corpo para usar. E essas pessoas são usadas para nos prejudicar. Mas Davi aqui, ele não faz a soma de quem está prejudicando ele. Ele faz a soma de quem está ajudando ele. E ele disse, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Veja, minha irmã, não quem está te prejudicando. Veja, não quem está querendo ver o seu mal. Mas veja aqueles que estão te abençoando. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Que Deus possa abençoar vocês. Que Deus possa prosperar a vida de vocês. E que vocês possam vencer em nome do Pai, em nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te livre. E que você possa resplandecer na luz da Palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê graça para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês em nome do Filho e do Espírito Santo.